Infinity Watercolor Kids Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não é inscrito, se inscrevam, ative o sininho que vai vir muita novidade legal de desenhos pra vocês, tá bom? Vamos ao vídeo! E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí Old MacDonald had a farm, E aí, E aí, E aí And on his farm he had some ducks, E aí, E aí With a here and a there, here and there Old MacDonald had a farm, E aí, E aí Old MacDonald had a farm, E aí, E aí And on his farm he had some sheep, E aí, E aí Que legal que você chegou até aqui, muito obrigado, aqui embaixo vai ter vários links com vários desenhos maravilhosos, aonde que você pode entrar e se divertir, tá? Muito obrigado, até a próxima, tchau! E aí 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 E aí